Várias vidas, onde há provas, onde há alegria, onde há gozo, mas há o Senhor, o Senhor está com nós. A palavra do Senhor diz em Lucas capítulo 23, versículo 45, diz que o sol se escuroceu e o velo do templo se rasgou por a metade. Isso passou lá no Calvário. Quando Jesus estava nos últimos momentos de sua morte, o velo se rasgou, se rompiu. Aquilo que nos prendia no passado, quando o ombro de Deus, quando a pessoa pecava, teria que sacrificar através de um animal. E depois que Jesus foi à cruz, depois que Jesus morreu por mim e por ti, tudo foi consumado. Aleluia! Aquela, aquela delda que teníamos no passado, não temos mais. Porque a cada dia a misericórdia do Senhor está com nós outros. Aleluia! Amém! Graças! Glória a Deus! Que adoramos! Aleluia! Amém! 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 Me amas Estás presente A me chegar E em todo o tempo José me amas José me amas Prostro-me diante da luz Vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar Tu és meu guia Meu protetor Tua mão me firma José me amas José me amas Prostro-me diante da luz Vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar O meu rasgou Aleluia Sua glória o céu encheu Vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar O meu rasgou O caminho abriu Tudo consumado está O meu rasgou O caminho abriu Tudo consumado está E quando tudo se acabar Estarei seguro Pois vem Me amas Pois vem Me amas Prostro-me diante da luz Prostro-me diante da luz Vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar Aleluia Aleluia Ele é seu amor Ele é seu amor Ele é seu amor Aleluia Sim, Senhor Agradeço, Senhor Aleluia 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 Aleluia